O Gu, aonde nós estamos indo agora? Porto Alegre, exatamente isso, tá, aí nós paramos aqui, né, e você leu aquela placa ali, ó, né? Vi-a-do-to 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 Então, é isso aí, pessoal, deixamos o Motorhome aqui em Novo Hamburgo pra fazer uma revisão nas placas solares, né, e agora estamos indo pra Porto Alegre, já estamos fazendo a reserva no hotel aí em Porto Alegre, então estamos indo lá pra Porto Alegre, aqui ninguém conhece Porto Alegre, eu nunca tive em Porto Alegre, vocês já tiveram? Já teve em Porto Alegre, Daniel? Não, primeira vez Não, isso aí, a Mayra também não, né? Não, também não Você também, né, japonesa, não, né? Então, todo mundo, primeira vez em Porto Alegre, vamos lá, bora conhecer Chegamos aqui em centro de Porto Alegre, aqui, ó, do nosso lado esquerdo aqui, ó, olha só que bonito, então é bem a tardezinha, né, estamos, já tá começando a iluminar a cidade, tá indo direto pro hotel, Daniel? Sim, 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 direto pro hotel, né? Olha aqui o centro ali, prédios antigos aqui, olha só que prédio antigo esse, Daniel, bem antigo e sensato é um mercado Então, pessoal, tivemos que trocar de hotel, o hotel que tínhamos reservado não deu certo Mas a gente conseguiu vaga aqui, ó, no Ibis, Ibis Style, aí, ó Esse é o hotel aqui em Porto Alegre Olá, bom dia, pessoal, estamos começando mais um dia hoje aqui em Porto Alegre Bem, estamos aqui, ó, no Ibis Hotel, e agora vamos dar uma passeada aqui em Porto Alegre Conhecer um pouco dessa cidade, conhecer um pouco melhor Chegamos ontem, viemos direto aqui pro hotel, não deu pra ver muita coisa, né? Mas hoje nós vamos conhecer Porto Alegre, tá aqui, ó Mais um pouco daqui do centro de Porto Alegre Que é o centro antigo, o centro velho de Porto Alegre Pra lá era até mais velho que aqui, né? Aqui já tá melhorando um pouco Olha, ó Mercado E aí E aí E aí E aí E aí Esse prédio aqui, ó, do lado direito, que eu estava filmando, é um mercado municipal, é um mercado público daqui. Então pessoal, continuamos aqui na Orla do Guaíba, Orla do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Vamos agora bem aqui na frente, ó, passar pelo estádio Beira Rio. É o estádio de qual time? Do Internacional? É isso? É o estádio do Internacional, estádio Beira Rio. E aqui pessoal, nós estamos na Orla Sul, ali ó, Barra Shopping Sul, Multiplan, e aqui é a zona sul de Porto Alegre. Estamos agora pessoal, aqui, passando ao lado do Parque Farroupilha, em Porto Alegre. É um parque famoso aqui, né? Você pode olhar aí pela internet, que é um parque bem grande, na época de flores, tem muitas flores, muito bonito aqui, ó. Então, vamos lá. Então pessoal, continuamos dando volta aqui no Parque Farroupilha, é muito grande esse parque, e bonito, né? Só que a gente resolveu não parar, o sol está muito quente, a criançada, agora é meio-dia e meio-dia e meia. Bonito local, mas não vamos parar aqui hoje, não. Bom pessoal, estamos chegando agora aqui na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. Já passamos lá pelo Beira Rio, que é do? Inter. Que é do Internacional. E agora vamos aqui conhecer a Arena do Grêmio, dar uma passada em volta aqui, para conhecer e para guardar como recordação nos nossos vídeos, tanto a Arena do Beira Rio, quanto a Arena do Grêmio. Vamos lá, já estamos bem próximo aqui, estamos chegando lá. Então, resolvemos entrar aqui no estádio do Grêmio, aqui no Arena, no Arena do Grêmio. Então, vamos ali dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue ir até o gramado lá dentro. Hoje não tem nenhum jogo, não tem nada, mas é permitido a visitação. Então, vamos lá, vamos dar uma... Olha lá, acesso à Arena do Grêmio Tour, elevador 2. Vamos lá, então. Elevadores 1 e 2, cabines de imprensa Eno 6, pavimento técnico 5, arquibancada superior 4, camarotes 3, arquibancada Gold 2, arquibancada inferior 1, estacionamento menos 1, estacionamento menos 2. Então, está aqui, olha, o monumento do Grêmio Campeão do Mundo. Olha aqui, olha. Grêmio Campeão do Mundo, Grêmio Futebol Porto Alegrense, gestão 2011-2012. É, pessoal, uma loja grande, bem grande. Bastante, bastante roupas, bastante coisas aqui para beber, chinelos, tem bastante coisa aqui do Grêmio, hein? Dá uma olhada, olha. Roupinha para criança, roupinha para beber. Roupinha para criança, roupa 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 para criança, Amém.